Alguém conhece o programa aqui? Obrigado. Então, assim, eu não sou cozinheiro, não sou da culinária, nunca trabalhei com culinária, já trabalhei em restaurantes como garçom na Suíça, era carteira do garçom da Suíça, já na França, há 20 anos atrás. Então, vou tentar passar para você uma experiência de quem caiu nesse mundo, que há uma resposta muito grande do público, das pessoas na rua, principalmente. Pessoas que não são cozinheiros e de cozinheiros profissionais. O programa dele nasce da ideia do Terence, da Terence, são casados. Logo, fica em casa, volta de semana, não sai em casa. São figuras que gostam de ficar em casa, na cama, entendeu? Só fazendo, né? Só um chá. E aí, Terence, de Cunhacão, começou a cozinhar, patriarca, e vice-versa. O bem-encanto de um programa de televisão que poderia se chamar Larica Total. E aí, mandou um e-mail, isso há cinco anos atrás, para os amigos, dizendo que tinha ideias de um córrego. Isso é um escudo escudo energético, né? Lá no Rio, fica. No mundo inteiro, também. Ganharia a segurança que eu faço lá também, não sei. E ele, previsivelmente, não fez, escreveu um documentário e ficou arquivado esse e-mail. Passou um ano, um outro amigo nosso, que já estava gravando no Goçá, tomou um café, jogou essa ideia para um amigo nosso que trabalha lá. Ficou de cafezinho, coisa rápida, e contou a história. E nasceu a ideia de um seriado. E a gente estava assim, mas como é que eles vão fazer esse programa? Quem vai fazer isso? Ótimo, a cara, para o Brasil, um cara que não sabe cozinhar, cozinhar na prisão. Então, eles foram atrás de alguém que conseguisse falar, na frente da câmara, e falaram assim, ah, coisa que não é fácil. E aí, falar assim, né? Acabei de pé, cuéco. E aí, chegaram dois, três atores, aí todos cozinhavam, não cozinhavam, eles iam cortar o queijo e assim, aqui na medição corta, né? Não queriam cortar o queijo, queriam fazer a comida, né? Achavam tudo esse reto na edição. Quando eu fiquei sabendo do programa, por um amigo nosso em comum, eu falei assim, esse programa é meu. Eu, porque eu não ia atuar no tempo, estava aí fazendo documentários, editando, fazendo vídeo, etc. E tinha visto o gosto de atuar. E você queria atuar, improvisando e criando na hora, né? A questão da instantanidade do instante. Você na hora é continuar. E você ter um roteiro de ideias e ir improvisando isso naquilo. O programa não ia ser da minha casa. Eu falei assim, eu sou esse programa. Eu pensei insistir. Falei assim, não pode fazer um teste na casa. Já é o programa. A gente vai lançar um DVD aqui, que tem um teste. Entendem que já é o programa, né? Engraçado. Esse é um macarrão de salsicha. Eu quase não falava bacana. Era uma coisa imensa improvisada. Porque eu joguei, disse, vou jogar toda essa solidão nesse apartamento, que é em Santa Teresa. Uma coberturinha daqueles prédios velhos, né? E queria jogar ali o altereto em homenagem a várias pessoas, né? Desde o meu pai, que cozinhava loucamente, mal pra caramba. Ele ficava assim... Ah, essas famosinhas, todo mundo. Ah, eles voavam. Era peixe na parede. Existiu essa bagunça. Anárquica, anoresca. Tá aí. Então fizemos a primeira temporada. E tentamos fazer tudo assim, o mais básico possível. O que a televisão não ensina pras pessoas? Programa de culinária. Aquela coisa séptica limpa. Falcão branco. Aquela pessoa chata falando baixo. Como é que você vai jogar duas horas no quê? Não acontece nada. Aí vieram outros chefes, como a Flávia, como o Claude, como o padeiro francês. Não é um dele? Olivier Anquier. Foram os gritos, né? E aí... Motinho, carro e tal. Já deram uma agitada no negócio. Mas continuaram maravilhosos, geniais, sofisticados. Vocês são demais, né? Maravilhosos. Ninguém se dá e fazia arroz. Entendeu? Cade o arroz básico, entendeu? Cadezinho o macarrão, não sei quê. Aí tentamos passar a primeira temporada, fazendo isso. Uma repercussão assim, uma das mais engraçadas que eu tava no Leme com minha ex-namorada, pararam assim, curtindo os seeks de sol caindo no mar. Aí depois vem um, 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 um salva vidas, que eu era tão 18 anos, tava conversando com o coração, recentemente. Aí ele veio na minha direção rindo, ele veio rindo, eu falei assim, não é pra mim não, não é pra mim não, é pra passar direto. Aí ele parou na minha frente e falou assim, cara, posso te abraçar? Eu falei assim, por que que é? Ele falou, cara, eu aprendi a fazer macarrão com você. Eu falei assim, mentira, mentira, porque todo mundo já nasce sabendo fazer macarrão. Muita é essa. Aí ele falou assim, não, não, não. Aí eu comecei a conversar, isso tem uns dois anos e meio. E comecei a ver que as pessoas na rua vinham me dar receita. As receitas do Larinco são básicas fofinhas. As receitas que as pessoas mandam pra gente, a gente recebeu 800 receitas. No final do ano saiu o livro, que são 753 receitas, só em velas pelo público. Tem todo tipo de maluquice. Tem coisa que é pizza de sorvete, é sofisticado e tranquilo perto de 700 receitas. Tem ideia. Espera o livro pra você ver. Uma velhinha mandou assim, uma receita que era... Sanduba da madruga, não é? Era sacanagem, a brasileira. Uma velhinha mandou a foto dela. Meu filho, toca tudo, toca tudo numa panela de fogo. Sacanagem, suruba. A velha querendo ser moderna. Eu falei assim, então tá. Aí foi. Eu posso falar aqui três horas. Deixa eu resumir o tempo, né? Seis minutos, tá. Segunda temporada, a gente tentou fazer uma coisa mais sofisticada, por exemplo. Como passamos todo básico, eu passei a cozinhar melhor. Hoje eu resolvo um almoço mesmo, isso é sério. Resolvo rápido. Eu sempre tive uma cebola sozinha na geladeira, uma alface, um ovo. Almoço maravilhoso. Então, segunda temporada, a gente tentou fazer a coisa mais sofisticada. Então, pra mim, o mais difícil foi... São 48 episódios, bastante coisa, né? Fizemos o carne assada recheada da vovó. Difícil. Aquele lagarto. Furar, furar aquilo foi uma emoção. Furar aquilo. Enfiar a cenoura. E o queixo? Eu falei assim, tá raro. Isso não tá dando certo. O chefe, Maurizinho Richar, que é o nosso homem que me ensina a fazer certas coisas antes de gravar, porque na hora é muito difícil. Se você não tiver treinado uma vez, um pelo menos antes, né? É... Foi complicado. E a coisa que eu mais falo pra todo mundo, assim... Cozinha, você só vai aprender se fizer 70 vezes. Se for fazer feijoada bem, vai demorar. Não adianta. Quando a comida fica... Sou muito honesto. Quando ela fica ruim, eu cozinho bem. Eu tô sacando isso. Mas, assim... Mamãe cozinha muito bem. Minha avó tinha. Todo mundo cozinha muito. Mas mamãe é egoísta. Nunca me ensinou a cozinhar. Não sei por quê. Eu quero... É... E... Hum... Perdi. Falei de mamãe. A cabeça foi lá... E voltou. É... É... Hã? 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 Precisa treinar muito. Precisa treinar muito. Não, eu já tinha falado isso. É uma coisa em seguida. É um frame em seguida. A cena seguinte que eu esqueci. Passa o vídeo. Passa o vídeo. O vídeo, o vídeo. Então, assim... É... Vai estourar, hein? Tudo bem. Eu sempre falo assim... Eu sempre... O que eu acho legal no programa é que eu falo com honestidade. Fica ruim. Eu falo assim. Fica uma merda. Faço em casa. Tchau. Treina. Continua. Porque vai acertar um dia porque eu não sou cozinhar. Não tô aqui pra ensinar. Tô pra dividir o erro com vocês. Não é? Vamos lá cedo. E outra coisa antes de passar o vídeo que é... 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 Eu não entendo como é que até hoje culinária não é dada no colégio. Entendeu? Isso tu fala sério. Isso é uma posição, assim... Radical. Como é que a gente... A gente tem que se educar. Aprender. A gente... A gente come antes de nascer. Até o dia que morre. O dia que a gente morre, a gente comeu nem que seja um soro. A currícula de tudo por dentro. Se você sabe fazer... Se você precisa ter consciência do que você está botando... É sério, gente. Me ajuda. Você precisa ter consciência. Você precisa educar seres humanos. Crianças que vão crescer sabendo se alimentar. Assim como sabe contar um, mais um, mais um, dois. Matemática. Tem que valer tanto culinária. Tem que valer tanto matemática. História. Você pode juntar biologia e história com a história da cultura culinária. O pão. Quando surgiu o pão? O pão surgiu de uma coisa. O Iraque, por exemplo. Essa cultura do pão veio caminhando. Etc e tal. Não é uma forma de história. Mas para lembrar o que eu acho que culinária devia ser. Em alimentação. Você ter noção dos nutrientes. Das vitaminas. Essa inteligência. Isso faz a gente melhor. E faz a gente também mais sagaz na hora de escolher alimentos. E dar força. Porque fecha com o que vocês estão falando. Quer dizer, a coisa brasileira. Parar de comer tanta farinha em McDonald's. Obrigado, gente. Tanto... Aplausos. 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 Aplausos.